Imperatriz voltando a jogar, direto do estádio Nhoizinho Santo, tem falta a equipe do Cavalo de Aço, vai na cobrança ele, Igor Tavares, já autorizado, ele vai mandar direto ou vai levantar essa bola, partiu, Igor Tavares na perna, canhota! Gol do Imperatriz! É do Cavalo de Aço, abrindo o placar no estádio Nhoizinho Santos, de falta, cobrança de falta direta, e anota aí, é dele, Igor Tavares é o nome do jogador, cobrou direto com a perna, canhota, e na pelava o goleiro da equipe do Timon, pra não andar pro fundo do gol, e sair na frente do Zacar, 1 para o Imperatriz, 0 para o Timon, gol dele, Igor Tavares, já se demora com os jogadores, ainda vai virar, a torcida da equipe do Imperatriz, aonde estiver assistindo, quem sabe até mesmo no estádio.